Felipe Neto, Glaze Hoffman e um monte de gente que está na folha de pagamento do governo, que é parlamentar petista, que recebe do PT ou do governo Lula, decidiram organizar uma campanha para censurar a imprensa, para censurar o Estadão, para censurar a CNN e para promover a perseguição contra jornalistas que têm exposto o maior escândalo do ano, que é o escândalo da Dama do Tráfico. A Dama do Tráfico, como vocês sabem, foi recebida por secretários do ministro Flávio Dino no Ministério da Justiça. Ele disse que foi um erro de identificação, que eles não sabiam que era a Dama do Tráfico, mas mentiram, mentiram, porque os servidores do Ministério trabalharam durante quase três meses nas demandas que foram colocadas pela Dama do Tráfico. A jornalista Raquel Landim está sendo atacada por utilizar a expressão Dama do Tráfico. A oposição quer convocar o ministro Flávio Dino para prestar esclarecimento sobre as visitas que está sendo apelinada como Dama do Tráfico do Amazonas. Dizendo que, ah não, porque você não pode chamar a esposa de um líder do Comando Vermelho no estado de Dama do Tráfico só porque o seu marido é um traficante, que ela não teria culpa nenhuma do marido dela ser traficante. Mentira. Mentiroso. Ela própria foi condenada por organização criminosa, ela própria foi condenada por 10 anos de cadeia, ela própria foi condenada pelo vínculo com o Comando Vermelho, por fazer parte da operação financeira do Comando Vermelho. Então não é uma esposa inocente que está lá casada com um marido chefe de facção, sem saber que o marido é chefe de facção, sem conhecer nada sobre o Comando Vermelho. E pelo contrário, é alguém que sabe, participa, segundo a condenação judicial dos esquemas do Comando Vermelho, e que agora tem acesso aberto, direto, aos ministérios dos direitos humanos e Ministério da Justiça, para ter as suas demandas encaminhadas, para ter as suas demandas analisadas. Muitas vezes um cidadão comum não consegue chegar, aliás, na maior parte das vezes, um cidadão comum não consegue chegar no Ministério da Justiça, não consegue chegar no Ministério dos Direitos Humanos. Quem precisa de um avião para ser levado para um hospital, para fazer uma cirurgia de urgência, muitas vezes não consegue, sabe a dificuldade que é para você conseguir um avião. Agora, dama do tráfico, conseguiu por meio do Ministério comandado pelo ministro Silvio Almeida, passagem e hospedagem paga com o nosso dinheiro. É de caiu da bunda. E aí, em vez de rebater os fatos, porque tudo isso é fato, nada disso é mentira. Se fosse mentira, estariam me processando, ou estariam processando jornalistas. Como eles sabem que não podem processar, porque é verdade, porque é fato, eles não podem obrigar, né, que eles retirem do ar, não podem ingressar no Judiciário, porque não é notícia falsa, é fato. Foi apurado pelo jornalista André Schauders, foi apurado pelo jornalista Tássio Lohan, enfim, sob a chefia de Andresa Matais, que é editora política do Estadão. E todos esses quatro jornalistas que eu citei, inicialmente o Serra e o Landim, estão sofrendo uma campanha de destruição de reputação. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, pra você clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like pra fortalecer esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas possível, pra que a gente mostre o quanto o PT é autoritário. Falavam tanto do governo Bolsonaro, de como ele era truculento, de como ele era mal educado com a imprensa, e agora o governo petista ataca dois veículos de imprensa. Aliás, quatro jornalistas que fazem parte de dois veículos de imprensa e que tem um trabalho sério, você pode concordar, você pode discordar da visão política da Raquel Landim, da Andresa Matais, do André Schauders, do Tássio Lohan. Agora, é inegável que fizeram um trabalho primoroso de jornalismo ao cobrirem e ao descobrirem, darem o furo sobre a dama do tráfico. Isso é uma coisa que passou batido pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas da União, ninguém havia percebido, e graças ao trabalho de jornalismo investigativo muito sério e muito competente desses jornalistas, que a gente conseguiu ter acesso a essas informações, e, inclusive, ingressar com pedidos de informação, requerimentos de informação para exigir explicações dos dois ministros, com a convocação dos dois ministros, que também já protocolei essa semana, nós vamos aprovar a convocação do ministro Silvio Almeida, o impeachment do ministro Flávio Dino também, que eu já ingressei com a ação, e por aí vai. Todo esse trabalho só foi possível porque estes jornalistas tiveram o profissionalismo, a competência e a coragem de publicar a matéria sobre a dama do tráfico. E veja, foram jornalistas corajosos que colocaram a própria vida em risco ao tratarem da segunda facção criminosa mais poderosa do país, que é o Comando Vermelho. E pior, tratar do relacionamento dessa facção com o governo federal, que também é composto por gente perigosa, por gente que produz dossiê contra seus adversários, por gente que utiliza a máquina pública para perseguir seus adversários. E agora, Felipe Neto, Felipe Neto que estava há um tempo atrás pedindo arrego. Eu agradeceria muito se a gente pudesse encontrar um equilíbrio. Você não vai me dizer falar de política. Relaxa. Falando que não é para a gente deixar as divergências políticas para trás, porque ele estava perdendo e apanhando em relação à publicidade que ele foi pago para o BIS. Um monte de gente passou a boicotar o BIS por causa da propaganda do Felipe Neto, e aí ele reclama. Ser militante político, tomar posição, tem o seu custo. Nenhuma marca quer vincular, nenhuma grande marca quer vincular o seu produto a uma visão político-ideológica, porque as empresas, as marcas, querem vender para o máximo de pessoas possível. E isso inclui vender para gente de esquerda, de direita, de centro, e por aí vai. A partir do momento que o influenciador toma uma posição política de maneira tão ostensiva quanto o Felipe Neto, que ainda caçava outros influenciadores que ousavam não se posicionar politicamente, como se fosse uma obrigação do influenciador se posicionar, um dublador, um ator, um cantor, se posiciona politicamente se ele quiser. Se ele não quiser, não é papel dele. Não é papel de artista se posicionar politicamente. Não é obrigação. Se posiciona se quiser, e da maneira que quiser, apoiando quem quiser, e falando só quando provocado, ou falando espontaneamente, da maneira que quiser, não sendo obrigado por um inquisidor chamado Felipe Neto. E olha só o argumento tosco que ele usa. Ah, e veja só quem saiu em defesa do Estadão, o MBL, não preciso dizer mais nada. Tá vendo como ele joga baixo, sim? É um nível de argumentação tosca, rasa, da mais infantil e elementar possível, que é um ataque ad hominem, que é você atacar uma pessoa, uma instituição, com base em alguém que a está defendendo, em alguém que está vinculado a ela. Isso, esse ataque, Felipe Neto, o fato do MBL estar, sim, defendendo o Estadão, porque o Estadão está correto em exercer um trabalho profissional de jornalismo, em denunciar escândalo do governo Lula, porque o papel da imprensa é fiscalizar o poder. Não interessa se quem está no poder é o Lula, é o Bolsonaro, é o Fernando Henrique, é o Sarney, é o Collor. O papel da imprensa é fiscalizar o poder. O papel da imprensa não é fazer propaganda. Propaganda o governo tem verbo para fazer, ele próprio. O papel da imprensa é incomodar, é cutucar. Se fosse para a imprensa ficar puxando o saco, aí, meu amigo, já tem muita gente na folha de pagamento da TV Brasil, né, ganhando 36 mil reais por mês de dinheiro público para ficar linchando o adversário político do governo, gente trabalhando na EBC, gente trabalhando na Secretaria de Comunicação. Então, meus amigos, nós que defendemos a liberdade de expressão e que defendemos a liberdade de imprensa, precisamos nos posicionar. Ah, mas um, algum desses jornalistas já levantou alguma matéria, já fez alguma matéria que foi ruim para o político que eu gosto, que eu idolatro. Gente, como eu disse, o papel da imprensa é fiscalizar o poder. Se esses jornalistas levantaram podres de governos passados, como estão levantando desses, isso significa que são jornalistas imparciais. Isso significa que são jornalistas que não estão fazendo o que fazem por militância política. Estão fazendo por cumprir o papel do jornalismo que é fiscalizar o poder. Pronto, acabou. A gente não tem que ficar gostando de todas as matérias de jornalista, não. Não tem que ficar gostando. Ah, levantou um podre contra alguém que é do seu lado? Vamos supor que é de direita ou é do MBL? Pô, se é fato, se não é notícia falsa, é minha obrigação, em sendo membro do MBL, rebater a notícia no seu mérito. Falar, olha, se teve uma denúncia aqui grave e verdadeira contra alguém do meu campo político ou do meu movimento político, nós vamos punir esse alguém do meu campo político ou do meu movimento político. Vamos cobrar, vamos fiscalizar. Se for falso, aí nós vamos para cima do jornalista. Se for notícia falsa, aí nós processamos o jornalista, nós exigimos direito de resposta, indenização e por aí vai. Como eu já fiz por diversas vezes quando fui alvo de notícia falsa de jornalista, até hoje o processo me ocorrendo na justiça. Agora, quando levanta a verdade, quando levanta fatos, atacar porque ele levantou fatos que prejudicam o seu político e estimação, sua visão ideológica, isso é autoritarismo. Isso não é defender liberdade de imprensa, é defender só a imprensa amiga, só a imprensa que bate nos seus inimigos e que passa pano para o seu governo. Como a Rede Globo tem feito muito com o governo Lula de maneira espantosa. Eu conheço deputados petistas que defendem menos o Lula do que a Rede Globo. Chega a ser nojento haver uma cobertura militante. Aí sim, não é um jornalista profissional, é um militante político. Ele não está lá para levantar erros de governos independentemente de quem esteja no poder. Não. Tem lá um grupo, uma seleção de jornalistas que passam pano sistematicamente para o governo. Então, meus amigos, nós temos o dever de, nesse momento, defender sim o Estadão, defender a editora do Estadão, Andresa, defender os dois jornalistas, o Tasso e o Schauders, defender a jornalista Raquel Landim, que também está sendo linchada pelas hostes do governo, simplesmente por falar que a Dama do Tráfico é a Dama do Tráfico, ponto final, porque é esposa de chefe de líder de crime organizado, ao mesmo tempo em que é partícipe, ao mesmo tempo em que é parte, é participa da organização criminosa e foi condenada por isso. Não sou eu que estou falando do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então é isso, meus amigos. É importante a gente denunciar essa hipocrisia porque eles falaram tanto sobre perseguição de imprensa e falam tanto que a direita persegue a imprensa, que a direita é anti-imprensa, mas aí, quando a imprensa levanta um podre, um escândalo gigantesco do governo deles, do governo Lula, das esquerdas, do PT, aí, de repente, a imprensa vira inimiga. Vamos lembrar, e eu vou pedir até para o editor resgatar, Lula já chegou a dizer no passado que o principal partido de oposição é a imprensa. Isso, meus amigos, isso é coisa de ditador, isso é coisa de gente autoritária e é essa mentalidade que está comandando o governo hoje. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.